Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Uppie Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer um teste aqui pra descobrir qual é a melhor armadura do PKXD. Porque, afinal de contas, acabou de chegar uma armadura nova, que é aquela armadura de glitch. Eu só tô esperando a Jaqueline chegar aqui, que ela vai me ajudar pra gente fazer esses testes. Eita, quem é que tá chegando ali? Oi, Uppie Boy, sou eu, menino! Ai, Jaqueline, agora que eu tô vendo o seu nome, você veio lá de trás e eu não tinha conseguido ver, e eu só vi esse monstro chegando aí. Eu tava até preocupado, Jaqueline. Trolei você! É, veio até com essa asa, mas acho melhor você voltar a ser Jaqueline, Jaqueline, senão eu vou ficar com medo. Tá bom, Uppie Boy, tá bom! Eu tava falando com a galera, Jaqueline, que hoje a gente vai fazer muitos testes pra descobrir se essa armadura é boa mesmo. Olha, Uppie Boy, eu acho que ele é maneiro, mas eu quero ver aí o que você vai aprontar nesses testes. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, Jaqueline, é colocar essa armadura aqui pra mostrar pra galera bem de pertinho. Ó, no momento, Jaqueline, ela tá desligada, então dá pra ver o meu rostinho ali por baixo, você tá vendo? Hum, hum. Então, aí quando você começa a andar aqui, ó, ela já vai dar uma acelerada, acho que ela até... Ai, Jaqueline, ela deu uma acelerada. Dá sim, Uppie Boy, ela dá um dashzinho, né? É, mas isso mesmo sem ligar o patim, Jaqueline, isso que eu tô muito bolado. Então, eu vou ligar o patim agora, olha o efeito que fez. É lindo, Uppie Boy! E aí, quando eu começo a patinar, já desce essa máscara aqui, eu já fico até bolado, Jaqueline. Pois é, Uppie Boy, dá um medo. Olha o pulo dela, Jaqueline, esse pulo tá muito alto. Ó, Jaqueline, faz o seguinte, ó, coloca aquela armadura gamer, que é uma armadura um pouco parecida com essa, mas eu tô achando que essa aqui é bem melhor. Vamos fazer a comparação? Vamos sim, Uppie Boy, peraí que eu tenho a salva aqui. Hum, achei. Então faz o seguinte, Jaqueline, ó, você vai sair correndo de patins, e eu vou sair correndo atrás de você. E aí, se eu conseguir te passar, é porque a minha é mais rápida. Tudo bem, ó, lá vou eu. E você, Jaqueline? Ah, foi pro outro lado, que espertinha. Eita, Jaqueline, eu acho que eu tô mais rápido que você. Ah, sim, Jaqueline. Meu Deus do céu, essa armadura aqui realmente é muito mais veloz. Minha Nossa Senhora, é verdade, Uppie Boy. Ó, e o seu pulo aí, Jaqueline, vamos fazer o seguinte, tenta pular por cima da árvore. Da árvore, ó, um, dois, três e... Ai, dei de cara na árvore. Deu de cara, né? Agora vamos ver a minha armadura, Jaqueline. Eu acho que eu vou conseguir pular por cima da árvore. Ih, Jaqueline, deu pra pular e até sobrou. Meu Deus do céu, essa armadura aqui é muito bolada, Jaqueline. É sim, Uppie Boy, eu estou impressionada. Aí vamos fazer o seguinte agora, Jaqueline, a gente já viu que ela realmente é bem melhor que a armadura gamer. Ela é melhor tanto na velocidade quanto no pulo. Mas agora eu queria comparar a velocidade dela com aquela outra armadura que é de velocidade, a Neon. Tá bom, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, ela aqui, ó, lá vou eu de armadura Neon. Então, Jaqueline, agora vamos fazer o mesmo teste, ó. Você sai correndo por essa parte cinza aí, eu vou atrás de você. Lá vou eu, Uppie Boy, quero ver se me pegar, hein. É porque essa armadura aí é muito rápida, Jaqueline, mas eu acho que eu vou chegar em você. Jaqueline, eu tô indo mais rápido que a armadura Neon, nem acredito nisso. Ah, não é possível, Uppie Boy. Jaqueline, essa armadura é muito braba, Jaqueline, ela é muito boa. Eu vou te pegar, Uppie Boy, peraí, Uppie Boy. Ah, você me pegou porque eu parei, Jaqueline, nem vem. Ai, Uppie Boy, não é possível, gente, mas ele é muito pro. É, Jaqueline, agora tem mais um teste que eu queria fazer, sabe qual é? Não. Bota a armadura de astronauta ou então aquela de urso pra gente poder testar o pulo, que eu tô achando que esse pulo aqui ainda é maior que aquele, Jaqueline. Ah, não é possível, mas as outras têm baixa gravidade, Uppie Boy. Pois é, Jaqueline, só que essa daqui é daquele administrador sinistro e ela realmente é muito poderosa. Ai, Uppie Boy, olha, acho bem difícil. Onde que a gente vai pular? Ó, primeiro teste é pular árvore, Jaqueline. Faz igual a gente fez da outra vez. Ó, lá vou eu e pulei. Não consegue, né? Como assim? Peraí, será que fui eu que rei, Uppie Boy? Deixa eu tentar de novo. Vai de novo, Jaqueline, quero ver se pelo menos você consegue subir na árvore. Lá vou eu e vou pular. Uppie Boy, não dá, Uppie Boy. Não dá pra chegar na árvore? Meu Deus, Jaqueline, essa daqui dá e sobra muito. Ela pula bem mais alto, Jaqueline. Não é possível que ela pula mais alto do que a de astronauta. Jaqueline, eu tô achando que essa armadura aqui tem potencial de ser a melhor armadura do jogo. Ah, não, Uppie Boy, não dá, não dá, não dá. Esse posto já existe. Ué, qual que é então, Jaqueline? É da gravidade zero, claro. É, Jaqueline, não sei não. Eu tô achando que essa armadura aqui vai poder despancar da gravidade zero. Olha, a da gravidade zero pula mais alto do que essa daqui que eu sei. Ah, então faz o seguinte, Jaqueline. Coloca essa armadura da gravidade zero aí. Inclusive, eu vou aproveitar pra tirar esse meu capacete porque tá amassando meu lindo cabelinho, Jaqueline. Ah, não. Começou. Prontinho, Jaqueline. Todo mundo agora já pode ver meu lindo cabelinho azul. Aí, ó, você já viu que eu já dei um pulão. É, vai lá, Jaqueline, pula alto aí que eu vou pular junto com você. Vou testar a árvore, pode ser? Vai lá, vai lá. Vai na árvore, então. Boa ideia. Ó, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu e pulei. Agora sim cheguei na árvore, Uppie Boy. É, e eu tentei pular, Jaqueline, mas eu não tinha ligado o patins. Aí dei um baita de um pulinho. Ah, Uppie Boy, deixa de ser noob, menino. É, mas eu tô achando que a minha ainda tá pulando mais alto. Jaqueline, desce aqui e vamos tentar pular de novo. Tudo bem. Vai lá, vai você na frente, eu vou logo atrás pra tentar pular e a gente vai ver direitinho um do lado do outro. Lá vou eu e pulei. Ih, Uppie Boy, eu chego assim meio pertinho do topo da árvore. Então a minha armadura ainda pula mais alto que a sua, Jaqueline, mas a sua voa, né? Ah, senhora, pois é, Uppie Boy. Aí, Jaqueline. E agora, qual será que vai ser a melhor armadura na Crazy Run? Hum, será possível que essa armadura nova vai ganhar a da gravidade zero? Essa é uma boa pergunta, Jaqueline. E a boa notícia é que a gente vai fazer esse teste agora. Mas antes, eu queria muito pedir pra galerinha deixar um like nesse vídeo, né, Jaqueline? Esse vídeo tá sendo feito aqui, ó, a correria pra todo mundo poder conhecer essa nova armadura. E esse like vai ajudar bastante a divulgar o canal. É mesmo, galerinha. Aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy pra ficar assim ligado em todas as novidades de PKXD. É isso aí, galera. Pode se inscrever aqui no meu canal e também lá no canal da Jaqueline. Ô, Jaqueline, posso te contar uma coisa? Conta, Up Boy, conta. Você sabia que de cada 10 pessoas que assistem os meus vídeos, tem 8 pessoas que não estão inscritas no meu canal? Jura? É, só 2 que estão inscritas, Jaqueline. E essas 8 estão olhando aqui pra mim agora e elas vão ter que se inscrever dessa vez. Ah, galerinha, não dá mole, não. Se inscreve. Agora, Jaqueline, vamos lá pra Crazy Run que a gente vai fazer esse desafio. E eu tô achando que a minha armadura vai ser melhor que a sua. Ah, não vai ser não, Up Boy. Eles vão passar ali pela praia. Será que a gente consegue cruzar a água toda? É, eu não sei, Jaqueline. Eu vou mandar um pulão aqui, ó. Eita! Não deu pra cruzar a praia toda, não, Jaqueline, mas foi bem distante. Hum, então eu tô achando que essa aqui ainda pode ter uma vantagem, hein? Vai depender também de qual Crazy Run que vai vir, hein, Jaqueline. É verdade. Então bora lá. Vamos fazer esse desafio agora. Bora lá, então. E lembrando, galerinha, que a gente não tá bugado, né, Jaqueline? Ou você tá bugada? Não, Up Boy, eu tô aqui só no original da armadura. Então, então não tem bug e também não tem nenhum power-up, né, aquele negócio da sua vitamina, né, Jaqueline? Não, não, não. Minha vitamina tá lá, quietinha no cantinho dela. É só armadura contra armadura. A galera já pode colocar nos comentários aí qual que eles acham que vai se sair melhor na Crazy Run. Se é a nova armadura de Glitch ou então a armadura de Gravidade Zero. Hum, será que coloca então um emoji de óculos escuros e coração azul, Up Boy? É, pode colocar coração azul pra mim e óculos pra você. Bora lá, Jaqueline? Bora lá, Up Boy. Ah, então vamos. Jaqueline, a Crazy Run já tá começando, hein, tá preparada? Tô preparada sim, Up Boy, eu vou te destruir. É, quero ver, Jaqueline, não sei se vai dar certo isso não, isso aqui é do meu lado, hein. Hum, lá vou eu. Eu também tô indo, agora eu tô preocupada com esse pulo, que esse pulo é muito alto, Jaqueline, tá até me fazendo perder tempo. Ah, Up Boy, não começa com desculpa não, eu vou ganhar. É, eu acho que eu tô na sua frente, hein, Jaqueline. Ué, Up Boy, mas deve ser por causa da sorte aí, talvez? Meu Deus, Jaqueline, tá pulando muito alto, eu não tô nem conseguindo passar pela porta. Ó, eu tô indo, é porque eu tô dando sorte nas portas também, Up Boy, confesso. Ai, mas eu também tô dando azar aqui nos pulos, Jaqueline, ai meu Deus, eu tô muito enrolado. Ih, Up Boy, assim eu vou ganhar. E como é que a gente vai descobrir se é a armadura que não é boa ou você que é noob? É, Jaqueline, a armadura é boa, porque ela tá ganhando muito espaço, eu tô chegando aqui, ó, em segunda e eu fui mal pra caramba. Hum, então deve ser isso, Up Boy, eu tô achando que você que é noob mesmo. É, você tá falando isso, mas eu não tô acostumado a jogar com essa armadura, Jaqueline. E vamos fazer o seguinte, você chegou na minha frente aí um pouquinho, ó, eu cheguei em terceiro, teve ali, ó, o Carlos Gomes que ficou em primeiro. E agora a gente pode fazer o contrário, eu vou com a armadura de gravidade zero e você vai com essa. E aí depois a gente dá as nossas considerações finais, beleza? Ah, ótimo, Up Boy, gostei. Então vamos lá, Jaqueline, segunda rodada. Beleza, Jaqueline, eu já tô com a minha armadura aqui do time Volt da gravidade zero. Eu também já tô aqui, ó, preparada. É, e aí a galera pode colocar de novo nos comentários aí, ó, quem vai torcer pra mim agora pode colocar coração azul, sabendo que eu tô jogando com essa armadura, né, Jaqueline? Hum, hum, e chuva de óculos escuros pra mim, galera. Bora lá, Jaqueline, já tô entrando aqui, tô te esperando, hein? Tô entrando também. Você falou pra caramba de mim, Jaqueline, eu quero ver você jogando com essa armadura aí, é bem difícil, tá? Já tô começando a ficar nervosa, Up Boy, para de botar pressão. É, eu vou jogar com essa aqui que eu sou muito pró, Jaqueline. Ih, meu Deus, vou me lascar, já vi tudo. É, eu tô indo na frente, Jaqueline, só que na hora que você passar correndo aqui vai ser brabo, hein? Quero ver, Up Boy, ó, eu tô mandando bem, hein? É, eu também tô mandando bem, Jaqueline. Ai, faz qualquer na água, meu Deus do céu! Eu tô te vendo lá na minha frente, Jaqueline. Ai, meu Deus, Up Boy, difícil aqui pra passar na porta, né? Eu te falei, Jaqueline, é bem difícil, eu tô indo bem aqui, mas na hora que você acerta a sequência, você me passa rapidinho. Pois é, Up Boy, e você abriu a porta? É, tô pegando as portas e ver de tudo, Jaqueline. Ai, meu Deus, para, Up Boy, não vale! Ai, caí na água no finalzinho, Jaqueline, vacilei. E agora, Up Boy? A gente tá bem equilibrado. Volta a ver, né? Jaqueline, consegui mandar bem, vou chegar em primeiro. Ai, Up Boy, mas foi porque você deu sorte na porta. É, eu também acho, Jaqueline. Cadê você? Vamos ver o seu tempo. Ó, eu cheguei em primeiro aqui, tô com trinta... trinta e oito, Jaqueline, você fez quarenta e um. Jaqueline, você tá muito noob. Tô não, Up Boy, é que eu me enrolei nas portas, eu dei muito azar. É, Ivo, como é que foi a questão do pulo, Jaqueline, e da velocidade? Ela corre muito rápido, dá um super pulo, galerinha. Ela é muito pró essa armadura. É, Jaqueline, eu também tô bem bolado com essa armadura. E, ó, embora ela tenha perdido aqui no nosso desafio, tanto na minha rodada quanto na sua, eu me arrisco a dizer que depois que o pessoal treinar, Jaqueline, ela vai sim ser a melhor armadura do PKXD. Eu também acho, Up Boy, super concordo contigo. Então eu vou pedir pra galera deixar a opinião deles aí embaixo nos comentários, né? Hum, escreve aí, galerinha. Então é isso, seus PKXD doidos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, Up Boy, e... Tchau, tchau.